Que tal aproveitar esse final de ano difícil para deixar sua casa ainda mais bonita e aconchegante por um preço justo e que cabe no seu bolso? A Luquini Móveis Planejados, há 7 anos, projeta, fabrica e comercializa móveis planejados, residenciais e corporativos para todos os segmentos, com absoluto rigor e cuidado técnico, utilizando matérias-primas de altíssima qualidade e entregando no prazo correto móveis de extrema durabilidade e que vão te acompanhar pelos melhores momentos de sua vida. Vá conhecer o Showroom, agende uma visita com os consultores pelo telefone que está na sua tela, veja de perto todas as novidades, coloque seu sonho num projeto exclusivo e surpreenda-se. Luquini Móveis Planejados, do sonho à realidade, tudo se planeja.